O segmento do texto 4, abaixa em que a preposição D não é exigida por nenhum termo anterior. Cara, então é o seguinte, a preposição vai ser exigida por um termo anterior quando há a regência. É a chamada preposição relacional. Vimos isso na nossa aula de preposição. A preposição será relacional quando ela for alvo de regência verbal ou regência nominal. Obedeço ao código, sou obediente ao código. Então veja que obedeço, verbo e obediente adjetivo, eles exigem a preposição A. Tudo bem? Então nós temos a preposição relacional aí. É alvo de regência. Então se um verbo exige preposição, nós temos o objeto indireto. Se um nome exige preposição, nós temos o cumprimento nominal. Pronto? Beleza. E a gente também tem a preposição, na própria aula de preposição a gente viu isso, na aula de adjetivo também a gente comentou isso, e na aula de adverbo também a gente comentou isso. O que a gente comentou? Que a preposição nocional, também na aula de sintaxe de oração, a preposição nocional é aquela que transmite sentido. Então ela vai iniciar, ela vai iniciar uma adjunta de nominal, e esse adjunta de nominal, ele é constituído por uma locução adjetiva. Opa! Então uma locução adjetiva, ela vai gerar uma adjunta de nominal. Ela tem o seu valor de posse, ela vai transmitir característica, beleza? Ela vai transmitir uma limitação. Mas também, eu posso ter uma preposição numa locução adverbial. Na nossa aula de adverbo a gente falou isso. A gente tem então a locução adverbial iniciada por uma preposição, que transmite sentido, de lugar, de tempo, de causa, e assim por diante. Então veja, a preposição relacional, ela inicia complementos, seja objeto indireto, seja complemento nominal. A preposição nocional, a gente viu na aula de preposição, a gente viu na aula de adjetivo, porque a locução adjetiva é iniciada por preposição nocional, e na aula de adverbial, a locução adverbial é iniciada por preposição nocional também. Beleza? Show de bola! Vem aqui à frente agora. Agora, você analisando isso daqui, a gente viu na aula de sintaxe do oração, a gente comentou, olha, como é que a gente faz então para separar, para identificar, né? O adjunto adnominal, que é gerado de uma locução adjetiva, que é preposição nocional, para um complemento nominal, que é preposição relacional. Ele é um complemento exigido por um nome, beleza? E aí a gente tem aquela técnica. Poxa, o primeiro critério, quando há um adjetivo ou um advérbio, e ele é seguido da preposição, a gente nota então que esse adjetivo ou advérbio exigiu. Então, nós temos ali o complemento nominal, no critério 1. No critério 2, nós temos lá o termo preposicionado ligado a um substantivo concreto. Então, casa de madeira. Eu sei que casa é um substantivo concreto e de madeira é uma locução adjetiva. A preposição de mostra a matéria, de que é feita a casa, beleza? No critério 1, eu não tinha feito um exemplo. Então, por exemplo, eu tenho lá, a sala está cheia de alunos. Cheia é um adjetivo de alunos, é um complemento nominal. Cheia exigiu a preposição de. Moro longe de você. Longe é um advérbio. E o termo preposicionado de você é um complemento nominal, beleza? Aterrou. E se o termo preposicionado se ligar a um substantivo abstrato? Vimos isso, né? Na aula de substantivo. Opa! Se se ligou a um substantivo abstrato, você vai perceber o seguinte. Se o termo preposicionado tiver valor paciente, ele vai ser um complemento nominal. Se ele tiver um valor agente, ele será um adjunto adenominal. Exemplo? Que é o que a gente colocou na aula de sintaxe de oração. Construção do prédio, construção do engenheiro. Construção do engenheiro. Terrou? Então você tem o verbo construir, que gerou o substantivo abstrato construção. Então ele é substantivo abstrato. Construção do engenheiro. Vem cá. O engenheiro é construído ou ele construiu? Não, Terrou. O engenheiro construiu. Então tem valor agente. Então você sabe que do engenheiro é adjunto adenominal. Construção do prédio. Não é o prédio que construiu. O prédio foi construído. Ah, tem valor paciente, é complemento nominal. Preposição é relacional exigida pelo nome anterior. Show? Vamos então aplicar isso aqui, tá? O segmento abaixo em que a preposição de não é exigida por nenhum termo anterior. Não é exigida. Então ela quer o quê? Nós temos então aqui quatro preposições. Olha. Nós temos aqui quatro preposições relacionais. Isto é, elas são exigidas por um nome anterior ou um verbo anterior. Tá? Elas são exigidas. Então vamos avaliar isso aqui. A preposição está aqui e ela foi exigida por alguém. Beleza. Vamos lá então. Sentimentos de justiça. Olha só como a banca já nos facilitou muito a vida. Por quê? Eu tenho aqui o substantivo sentimentos e eu tenho o substantivo sentimento aqui. Cara, então é o seguinte. Eu tenho uma preposição que é nocional. Se eu já tenho o substantivo abstrato sentimento, é sentimento de justiça. Sentimento de quê? Terroa sentir justiça é sentimento de justiça. Concorda comigo? A justiça é sentida. Então, olha só. De ser um estranho é oração subordinada substantiva completiva nominal. Isso aqui é complemento nominal. A preposição é relacional. Sentimento de justiça. Justiça é sentida. Opa, isso aqui é um complemento nominal. Proposição é relacional. Já temos duas aqui já. Show. Aproximar dos homens. Aproximar é verbo. Quem se aproxima, se aproxima de alguém. Aproximar de alguém. Dos homens é objeto indireto. Significa que você quer uma preposição relacional. Temos um complemento aí. Desejar a solidão. Desejar é verbo. Aí nós transformamos esse verbo no substantivo abstrato desejo. A solidão é desejada. Veja que de solidão tem valor paciente. Então, nós temos aqui a preposição também relacional. Show? Então, de solidão é complemento nominal. A solidão, ela é desejada. Beleza? Então, você notou que o complemento nominal tem valor paciente em relação ao substantivo abstrato. Você viu o objeto indireto. Aqui, por conta do verbo aproximar. Então, me entreguei como? Me entreguei de corpo e alma. Como? De corpo e alma. Então, nesse caso, eu me entreguei como? De corpo e alma. De corpo e alma é um adjunto adverbial de modo. Constituído de uma locução adverbial de modo. E a gente viu na aula de adverbio que a locução adverbial é constituída de preposição nocional, valor de modo, mais nome. Por isso, ela pediu aquela que não é exigida por nenhum termo anterior, é a preposição nocional, que está numa locução adverbial de modo. Alternativa C é a que a gente marca. Tudo bem? Então, vamos lá.